Esse é o Bob de Carlo autografando meu violão. Fala Bob. Oi gente, tudo bem? E o tijolinho? Prazerzão estar aqui na casa da Lucinha. Conhecendo a Lucinha pessoalmente. A gente se fala há mil anos por telefone, pelo Facebook e agora conhecendo a Lucinha é uma maior satisfação para mim estar aqui tomando um café. O prazer é todo meu, imagina. E é um prazer muito grande para mim conhecer a Lucinha. É uma simpatia, gente. É, obrigada. E ó, pode sentar nos Beatles aí que hoje eu não vou ligar, viu? E olha, pessoalmente ela é linda. O Jorge, eu conheço ele pessoalmente, o Jorge Freitas, mas claro, né? Sim, eu já vi fotos. É, falta conhecer o Serginho Canhoto, o Raul Tremendão. O Primo Moresc. Claro, e o Primo mora lá no Mato Grosso, vai ser difícil. É, é mais difícil, né? O Antônio Aguilar também conheço. E vamos todo mundo para o show dia 11 de abril. Se eles quiserem estaremos lá, vou fazer todo o possível para assim, para estar lá. Ver, rever o Jorge, meu amigo. E, enfim, vai ser legal fazer. Agora vamos continuar o autógrafo aqui, tá? Vou estar assinando o violão da Lucinha. Olha aí, coisa chique, né? Aquela que tem violão e não sabe tocar. Isso não é para qualquer um, assinar o violão da Lucinha. Olha isso. Aqui, ó, só o Jorge conseguiu e eu estou aqui fazendo a minha pequenininha aqui escondidinha. Mas vai assinando porque tem mais coisa para você assinar. Tá bom. Estou aqui, tá? Hoje é? Espera aí. Hoje é 18. 18. Janeiro, fevereiro. 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 2015, 50 anos da Jovem Guarda. Ok. Olha aí, gente. Obrigada, vó. Bora. É um prazer. Sinceramente, muito obrigada, viu? É uma emoção para mim. Opa. Para mim é um prazer em deixar registrado meu nome aqui no teu jornal. Uma coisa maravilhosa. Agora eu vou lá pegar mais algumas coisitas. Só que eu dei uma mancada porque eu assinei assim, deveria assinar assim, né? E quando tocarem assim, ele fica de cabeça para baixo, é um autógrafo, né? Mas não, está tudo bem, está ótimo. Mas tudo bem, o importante é o registro. Obrigada. Vamos dar uma afinada nesse violão que está bem desafiado. Por que? Não tem? O que eu faço de propósito? Ele me cobrou. Pô, você não falou quem é? Só falou... E eu tinha dito. Quem que é? Um jeito de ouvir o curso. Ah, é? Ele me bloqueou no Facebook. É, o que aconteceu é que eu consegui. Naquela entrevista que eu segui no Reis, eu disse, né? Daí gravei o terceiro disco, o Hermitão, do Getúlio Reis, no verso Cuidado para o Lão derreteiro. Ah, o Hermitão, é dele? É dele, é. E o Cuidado para o Lão derreteiro, que também é dele, mas não falei. Aí ele me cobrou no Facebook, dizendo, pô, você não falou porque eu não entendi e por que que você não falou que é ali, me dá para o Lão derreteiro a mim? Qual é que é? Então você vai fazer uma coisa, eu vou fazer o vídeo, você falando que é dele, e você vai mandar, porque ele me bloqueou no Facebook e ele não vai poder ver. Não, aí sabe o que acontece? Eu só de brincadeira, assim, toda vez que... Ah, publicaram lá no filme, eu fiz um, eu gravei, não, filme, eu fui, participei do filme, não é? Atrapalhou, Invalorável, Atrapalhava, Atrapalhava. Hum, sim. E eu canto Cuidado para o Lão derreteiro no filme, só um trecho e tal. Aí não sei quem foi que publicou lá no Facebook, tal, e eu respondi, ah, legal, isso é do filme do Jarvis Barbosa, e por pirraça eu não falei que era do Getúlio Reis. Aí ele respondeu, é, continua não falando mesmo, mas é brincadeira, eu gosto muito do Getúlio, ele é meu amigo. É, o Lennon gravou, né, as coisas dele. Você está filmado? Estou. Então eu vejo aqui, ó, esse aqui é o disco, o Emitão, de Getúlio Cortes, composição do grande Getúlio Cortes, e o verso é Cuidado para o Lão derreteiro, também de autoria do Getúlio Cortes. Tá aí, negão, tá bom? Tá contente? Então é teu, as duas são duas. Eu falei um disco, duas músicas tuas. E aproveita para desbloquear a Lucinha para você ver, senão... É isso aí, é isso aí. Você sabe que é brincadeira, ó, o Getúlio, se você tiver... Não, ele se ofendeu, porque eu falei que ele, que ele, é, a música lá era plágio. Eu não dei conta da música tão pequena, tão curta para fazer, com tão pouca coisa. Amizade tem, né, muito importante. Acredita que eu não lembro que música que era, que a gente falou que era plágio. Era o Negro Gato. Isso, Negro Gato. Negro Gato, é. Aliás, era muito parecida com a música que eu ouvi lá, era um conjunto americano. É, se era, se não era, sei lá, já foi há tanto tempo e é linda a música, fez sucesso, isso que importa. Pode ter sido uma coincidência, né, uma infeliz coincidência. Pode ter sido uma coincidência. Não, é muito parecida, realmente. Mas, eu acho que passou, ninguém bloqueou. Bob, assina no disco também e na capa, vai que perde a capa, já tem um disco, vai... Vamos ver essa aqui agora. E lá vamos, filmando aqui o autógrafo do Bob de Carlos no meu disquinho que eu ganhei do Farius. Farius, como fala seu nome? É, Darvich? Eu não sei. Também não sei. Farius, Darvich? Você é muito chique, tem nome estrangeiro, a gente não sabe falar. Em todo caso, aqui vai o nosso abraço pra ele, né, Bob? Um abraço pra ele. Aliás, faz tempo que eu não o vejo, porque há muito tempo eu fui entrevistado por ele no programa do Rony Fon, quando era levado pela TV Record, era sinal de vida no programa. E eu me lembro do Farius, ele me entrevistava assim, nos bastidores e tal. Mas isso, olha, o Rony Fon fazia o programa no canal certo. O Raul tocou no primeiro casamento dele, olha que chique. Tá vendo? Olha o nome chique. E eu tenho que fazer rabanada pra ele, senão... Precisa fazer. Eu quero comer aquele sapatinho que ele faz. Ah, o sapatinho, eita, aquele sapatinho lá, né? Mas é o seguinte, o Silvio Fon disse também, olha, ela fez o sapatinho aí, ela tá fazendo uma surpresa pra mim. Aquele sapatinho ela fez daqui a pouco. Eu não vou mostrar o bolo que eu fiz pro Bob, porque já comeram tudo, só sobrou um pedacinho. Então não vou nem mostrar. Diretamente de Piracite, para Sampa. Depois eu ponho um musical pra esse momento histórico aqui, tá? Essas coisas, o Facebook é uma maravilha. Você vê, começa, bate papo, bate papo e tal, e se torna uma grande amizade. Pode-se dizer que eu que te chamei pro Facebook ou não? Ou era só... Foi você, 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 se não fosse você, eu tava aí, aí, só jogando Candy Crush. Então tá, isso, e eu nem sabia o que que era Candy Crush. Candy Crush é um joguinho, que até te falei, né? Era um joguinho que a prima que tem, entrava no Facebook e eu, de vez em quando, ia lá no computador, entrava lá o nome dela e tal, só pra jogar o Candy Crush. Aí a Lucinha fez com que, com o maior prazer, eu fui lá ali. E tem que agradecê-lo, sim, por participar desse grupo aí todo, né? Quer dizer, é claro. O fã-clube da Jovem Guarda do Bob agradece a mim. Não é só não, eu tô beijando muita gente, né? Quer dizer, isso é muito bom. Então acho que é isso aí. O maior orgulho que eu tenho no Facebook, Bob, foi ter colocado a história do Joey Primo, que é o Primo Moresky. Com você que fundaram o The Jet Blacks. Exatamente. E isso pra mim não tem preço, porque realmente ele era o oculto dos anos 60, né? O protagonista oculto dos anos 60. É, ele andava muito magoado. O primo... Ele nem pra família dele ele contou de tão assim que ele era... É, o primo foi, foi não, é, né? Mas ele foi muito amigo, íntimo meu, na época do Tijolinho, bem antes do Tijolinho até, na época do Aeliana. Nós nos conhecemos, até eu falo isso, até o pedido, até o não. Nós nos conhecemos num show, no Cine Universo, lá no bairro do Brás. Eu cantava o Aeliana, tinha gravado no Rodeon. E ele havia gravado o Água de Cheiro e o outro álcool. Isso é um delegado, né? Como é que é? Água de Cheiro e ela me fez limão. É, isso. Então nós nos conhecemos nesse show, nós estamos fazendo e tal, e ficamos ali e casualmente ficamos... Ele morava perto de casa, então ficamos amigos mesmo, íntimos, todo dia se vê, tocar violão, fazer rock na pracinha, como eu te falei. Aquela história é toda verdadeira. Eu sei, ainda vou lá conhecer a pracinha do Paris. É, a pracinha, o padre dele. Minha irmã que morava lá. É, então, e aí depois disso, montamos o conjunto, velho, por exemplo, não é verdade, que ele monta, esse calco. Depois se tornou um Jet Black, sempre conseguimos um Jet Black, Júlia Dias, Paulo e Gato. E depois disso, ele ficou doente, voltou, Megatons, gravamos com os Megatons. O primo faz segunda voz no Tijolinho, ele faz segunda voz no Bonequinho, ele faz segunda voz no Iki Iki, Som do Samba. Enfim, várias faixas daquele LP que eu gravei, ele faz uma segunda voz, porque se adaptava bem a voz e tal. Então, e de repente o primo Moresc sobe. Agora que eu vi. Ah, não, tudo bem. Então, aí de repente o primo Moresc sobe, eu nunca mais vi o primo Moresc. Aí procurei saber, até no programa do Alivácio, eu falei, primo, está me ouvindo, mande notícia. Todo mundo preocupado, o que aconteceu com o primo? Aí depois de muitos anos, ele me liga dizendo que havia escrito esse livro e tal. Fez uma fábrica lá no Mato Grosso, uma fábrica de imóveis, né? É, mas não sabia. Aí eu vim rever o primo agora, recentemente, a partir desse livro, do lançamento do livro. E ela não sabia de toda essa história, toda essa intriga que houve entre o Jet Blacks, todas as vidas, a Paulo e ele. Não sabia disso. Desconhecia. Porque mesmo quando ele saiu do Jet Blacks, que foi internado, doente, voltou e montou os megatons, ele nunca comentou essa história. Eu vim a saber através do Ferinho Canhoto, né? Que ele leu o livro, mas ele não explicava direito. Até que um dia eu li um parágrafo assim e eu falei, o quê? Então não foi o Jurandir que fundou o Jet Black? Realmente. Ele falou, não, é isso que eu estou tentando te dizer. Eu falei, mas você não explicou. Eu não fui ler assim, né? Eu li sem querer. Aí que eu fui ler o livro dele. Realmente. É, o Eduardo Reis, ele cometeu... Agora, eu perdoa até, compreendo até o Eduardo Reis, que as informações que ele teve foi através do Jurandir. E o Jurandir foi o... É, não tem culpa, né? É o único elemento que participou do Jet Blacks até o final da sua existência. Não do Jet Blacks, do Jurandir. Então, ora, ele não teve essas informações através de uma pessoa que começou e terminou. willecer? Amém. Adriano é o primeiro lugar do Jogo. Amém. Amém. Obrigado.